Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs jornalistas, a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi! Super feliz por ter completado três anos de podcast mulher. Eu fiquei passada de vala três anos. E agradecendo a todo mundo que nos segue, incentiva, apoia, dá carão, né? Que a Cláudia leva uns cagassos, né? E agradecer a todos, os que chegaram há pouco tempo, os que chegaram desde quando aqui ainda só mato, né? Agradecer a todo mundo. Super feliz com três anos de Cunhã. Ave Maria, parece que esse tempo voou muito rápido, foi impressionante e a gente sente o carinho que vem de várias origens, né? E é muito, muito incrível, muito incrível. Obrigada mesmo, gente. Não tenho o que dizer. E, Éboli, pra você, foi um tempo que passou suave ou passou como? Me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho impressionante. Três anos, né, mulher? Rendeu. Rendeu a arrumação, né? Porque a gente tratava o podcast no começo como arrumação. Mulher, bora fazer essa arrumação? Bora. Fizemos até o nosso grupo de zap, que o nome é Arrumação, nunca mudou. E tá aí religiosamente toda semana, com exceção das nossas merecidas férias, é porque também a política dá assunto, né? Tem muito assunto. A gente acha que faz pouco episódio, né? Se a gente tivesse mais tempo, a gente faria era mais. E eu também queria agradecer, né? E é muito importante isso, não só o carinho e o elogio, mas também as críticas, né? Porque a gente erra, a gente acerta e vai tentando melhorar sempre, né? E, pra quem não sabe, a gente tá sempre se repensando, né? A gente conversa muito entre si sobre o podcast, sobre os nossos episódios, sobre o que tem que melhorar, o que não tem, o que tá bom. E é isso. Só agradecer mesmo, de coração, porque eu acho que a gente recebe muito mais do que dá, muito mais. É muito carinho, uma audiência fiel, uma galera que tá desde a época do mato mesmo, como disse a Inês. Então, um beijo aí pra todo mundo, meu povo. Obrigada. Desde o tempo que não era escutável, era horrível. O áudio era horrível. Eco, mulher. Tinha muito eco. Eu fui reouvir esse dia do nosso episódio 1. Que vergonha. Mulher, o áudio, tinha hora que ficava até bom, mas tinha hora que era um eco, como pareceu uns fantasmas de voz. Mulher, pelo amor de Deus, né? Olha a voz da gente agora bem aveludada. Exatamente. As vozes incríveis. Mas o que me deixou outro dia menos mal foi descobrir que o Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, ele disse também que quando ele começou era do mesmo jeito, os primeiros episódios horríveis. E ele também foi aprendendo a fazer na prática, assim, assistindo tutoriais e se virando nos 30, recebendo dicas de colegas e tudo. Então, falei, ufa, Rodrigo, eu também fui a mesma coisa. Isso, graças a Deus. Então, é isso. Ele tira os ruídos, ele sabe tirar barulho de ventilador, barulho de ar condicionado, sabe tudo. Não, o som do Vida de Jornalista é perfeito, eu acho. Ah, Maria. Eu não cheguei nesse nível dele. Realmente, ele se profissionalizou muito mais do que nós aqui. Mas a gente vai tentando melhorar, como disse a Éboli. Bom, hoje, assim como também disse a Éboli, assunto não falta. E a gente decidiu hoje tratar de um tema que não necessariamente está, não é factual, mas é super mega importante, tá? Que é falar sobre as políticas para pessoas com deficiência e as barreiras para vencer o capacitismo nessa nossa sociedade. Então, vocês vão ver que a gente buscou ouvir várias pessoas que vivenciam essas dificuldades todas na vida, sabem exatamente o que é necessário para que elas possam desenvolver suas carreiras, seus sonhos. E a gente vai trazê-las hoje aqui para falar mais sobre essa questão, tá? Então, que é super importante. E, lógico, a gente vai também pegar um pedacinho do episódio para falar de política local, porque a novidade não para, não para, não para, não para, né? Antes de começar, vamos ao recado do financiamento do podcast. As Cunhas, um trabalho jornalístico independente, sem vínculo com outras empresas de comunicação, né? Nem outras empresas, enfim, nenhuma empresa, só nós mesmos, né? E que existe graças ao apoio de Cunhas Edson e Curumins. Então, a gente tem só a agradecer a vocês que nos apoiam. E, para quem não apoia ainda, se quiser apoiar, está aqui o caminho, é bem facinho, tá? Pode ser pelo site apoia.se, então você escreve apoia.se barra As Cunhas Podcast ou para o Pix, mandando qualquer valor para a chave ascunhaspodcast.gmail.com A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos 10 reais por mês, você recebe um episódio extra exclusivo e ainda pode participar da gravação se você quiser, porque é feita pela plataforma Zoom, via remota, então é tranquilo. A gente gravou o último episódio extra na semana passada, foi muito massa e foi bem quentinho, foi bem naquele dia do Bolsonaro ser visitado pela Polícia Federal, foi incrível. Então, deu para conversar muito sobre essas questões, valeu a pena demais, tá? Então, se você mandar um pix, bota lá na descrição do pagamento o seu e-mail também para que a gente possa entrar em contato depois, tá bom? E é isso, valeu demais pelos apoios, gente. Nossa, incríveis. E vai lá nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, estamos lá com As Cunhas Podcast. Agora sim, bora começar. Mais de 45 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, o que significa cerca de 24% da população, isso levando em conta dados do censo de 2010 que estão desatualizados, né? O censo que foi iniciado no ano passado ainda não está concluído, não foi divulgado. E aí, quando a gente fala de deficiência, incluímos deficiência motora, visual, auditiva, intelectual, mental, enfim, são diferentes tipos de deficiência. É muita gente, é muita gente, mas é muito evidente também o quanto as nossas cidades e a nossa sociedade não ajudam em nada para realmente incluir essas pessoas na vida social. É muita, é muito obstáculo, né? Para todos os lados. Faltam calçadas que prestem, os transportes são precários, há limitações nas escolas e nas universidades para atender adequadamente os estudantes que têm algum tipo de deficiência, há limitações no mercado de trabalho. Hoje a gente vai falar tudo isso sobre a perspectiva da política, né, também, e porque, afinal de contas, é pelo parlamento que a gente consegue construir leis, construir projetos para alterar e para realmente melhorar a nossa sociedade. Mas a gente tem visto que essas mudanças são muito limitadas, né? Vamos começar pela Inês? Inês, essa parte da legislação avançou muito, né? A gente, eu acho que isso tem que ser dito também, né? Avançou, lei pelo visto tem muito, falta só botar em prática, né? Como diz você e a gente conversando, tem, mas está faltando. Aí fui conversar com o advogado Emerson Damasceno, que ele é presidente da Comissão Nacional da Pessoa Autista do Conselho Federal da OAB e presidente da Comissão Estadual da Pessoa com Deficiência, também, da OAB Ceará. O Emerson, ele sofreu um acidente, ele ficou com problema de locomoção, ele anda de cadeira de roda e tal. Só para lembrar isso aqui, para contextualizar o Emerson, ele estava treinando, acho que vocês se lembram disso, para um teatro, né? Era bike, né? Eu acho que ele estava... Ele estava numa bike, na bicicleta e foi atropelado. Pois é, então ele entrou de cabeça nessa... Ele pegou essa bandeira e é uma voz muito respeitada, muito... de ter conhecimento. Aí eu fui conversar com ele, ele é uma pessoa adorável, engraçado e bem simpático. Aí eu perguntei para ele, dizendo que existem na legislação brasileira algumas conquistas que beneficiam as pessoas com deficiência. Mas, no modo de ver dele, o que é que ele achava que falta com respeito a políticas públicas para pessoas com deficiência? E ele mandou, foi vídeo. Bem, eu queria agradecer inicialmente pelo convite, né? Eu fico muito honrado em estar aqui, né? Eu sou fã do podcast. Acho que as cunhas já extrapolaram até limites regionais, né? Com alcance nacional. E é muito importante a gente estar pautando diversos assuntos, inclusive também o direito das pessoas com deficiência e a luta anticapacitista. Vou me autodescrever rapidamente. Eu sou um homem de pele clara de 51 anos. Tenho o cabelo castanho claro, a barba e o bigode já grisalho. Estou com a camisa rosa. No ambiente aqui do meu escritório em casa, atrás de mim é uma placa da Rua Amarela e Franco, placa com as cores do Orgulho LGBTQIA+. Um cartaz do filme está aqui na parede. Uma abajur e uma biblioteca pequena. Bem, falando sobre capacitismo, quando a gente tem que falar sobre legislação brasileira, sim, existem vários marcos legais que são importantíssimos. A começar pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas. A Convenção Internacional foi internalizada no direito brasileiro ao nível de emenda constitucional. Ela foi subscrita e ratificada pelo Estado brasileiro. Temos também a Lei Brasileira de Inclusão. Temos também a Lei Berenice Piana, que trata da política nacional de atenção às pessoas autistas. Mas há outros diversos diplomas no âmbito interconstitucional, no âmbito estadual e municipal, que são muito importantes. Agora, o que falta ainda para que, que são determinadas por essas legislações e os direitos, eles sejam realmente garantidos na prática? Bem, a efetivação passa por, obviamente, uma conscientização maior de toda a sociedade, claro. Agora, também passa por questão de você denunciar quando as ilegalidades, os atos antijurídicos e até mesmo os crimes contra pessoas com deficiência são cometidos. levar isso às autoridades e que as autoridades, obviamente, cumpram com o seu papel, condenem, no âmbito civil, por exemplo, condenem no âmbito penal, quando tipificados crimes, para que a legislação seja cada vez mais efetivada. Agora, a conscientização de toda a sociedade, sejam, falando na esfera pública, como também iniciativa privada, é perceber que a sociedade, ela é feita para todas as pessoas e não apenas para pessoas sem deficiência. Eu tive a grata oportunidade de ver a sociedade com olhos de pessoas sem deficiência até pouco após os meus 40 anos e depois como pessoa com deficiência. Então, eu percebi que o mundo não me queria mais. A sociedade não era feita mais para mim, eu não era mais uma pessoa bem-vinda. E é por isso que eu luto hoje como ativista, luto da maneira que eu posso nos espaços que eu ocupo, contra o capacitismo, ele vem do inglês ableism, que é exatamente a forma de preconceito, de exclusão das pessoas com deficiência. Por isso que a gente escuta muito aquela frase, a fulano de tal é um exemplo de superação, um guerreiro. Isso é capacitismo e as pessoas nem percebem às vezes, porque elas jogam a responsabilidade pela eliminação das barreiras que a própria sociedade destrói para as pessoas com deficiência, quando a responsabilidade está na sociedade, lá do senso, Estado, lá do senso, entidades privadas, enfim, organizações. E é por isso que a gente luta. Muito interessante ele ter falado, acho que assim, o conceito de capacitismo, porque a gente às vezes imagina que ter preconceito em relação a alguém diferente é só quando a gente diz assim, eu odeio fulano, odeio, sei lá, acho que cadeirante não tem que ser empregado em canto nenhum, acho que crianças com autismo não devem ir para a escola, não é só isso. É o contrário, é tipo, ai, nossa, esse é um guerreiro, olha só, ele está conseguindo, consegue até estudar, consegue até estudar. Gente, não é isso, entendeu? Isso é uma forma de preconceito. A Elayne Oliveira, que a gente ouviu para esse episódio também, postou ontem no Instagram dela, uma educadora, que é influencer dessas, que faz vídeos para crianças, falando, contando a história de um monstrinho que foi para a escola pela primeira vez e impediu que a aula acontecesse. E a educadora falando, ai, o monstrinho, ele tem que aprender a ter respeito, a partilhar e não sei o quê. E ele praticamente foi expulso da aula, assim, chegaram para ele, não, você não pode estar aqui, porque você atrapalhou a nossa aula. Ele, ai, eu posso aprender a melhorar. E a Elayne, com ódio disso, porque ela enxerga, o monstrinho é, na verdade, uma criança que tem algum tipo de diferença, que tem uma hiperatividade, que é uma criança autista, que tem uma forma de comunicação diferente, e não é ela que tem que se adaptar ao ambiente, é o ambiente que tem que se adaptar a ela para entender essas diferenças. Mas a sociedade cobra o inverso. E é isso em todo lugar. E é uma influência que está aí falando para crianças, e as crianças aprendendo isso, sabe? É muito... Eu vi, eu vi, eu vi esse vídeo, e é estarrecedor, assim. Ele despertou em mim os mais primitivos instintos negativos, porque é estarrecedor. E eu fico me colocando no lugar de uma mãe, né? Uma mãe atípica, né? Enfim, que tem uma criança com algum tipo de deficiência. Você perceber realmente que a sociedade não quer fazer nenhum esforço de inclusão, né? Eu me envolvi em determinado momento do meu trabalho na UFC com o pessoal da acessibilidade, né? Estava tentando ajudar na construção da política de acessibilidade da universidade. E tive a oportunidade de conversar com, conhecer muita gente, né? Muitas pessoas com todo tipo de deficiência. E aprendi muito nesse período. E era unânime, assim. As barreiras mais difíceis de serem vencidas eram as chamadas barreiras atitudinais, né? É você... As pessoas têm resistência, não têm disposição para aprender a lidar. Tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Você aprende a lidar com um colega cego, a lidar com um colega surdo, mas exige da sociedade uma boa vontade. E as pessoas não têm, né? E é daí para pior. É daí para pior. Porque não basta ter boa vontade. Tem que ter vontade de atrapalhar, né? Estacionar em rampa, estacionar em vaga para a idade. Aí desce para uma parte, assim, da ruindade humana que não muda, não. Não muda, não. Eu que trabalhei um tempo, porque depois que eu me aposentei, eu trabalhei em um bocado de lugar. E trabalhei mais de um ano na assessoria do Ministério do Trabalho na superintendência local. Eu ouvi que existe a fiscalização dessa história, dessas cotas, se estão empregando as pessoas com deficiência e tal. E o empresário disse, assim, com todas as letras, eu não emprego aleijado. Gente... É, não tenho nem o que dizer. É um absurdo. É um absurdo. É um completo e total absurdo. O que tem de professor se negando a dar aula quando recebe, isso em todas as esferas, né? Desde o ensino fundamental até o ensino superior. Professor que quando vê que vai ter um aluno com deficiência, às vezes deficiências bem severas, né? Eles se recusam, dizem, não, não vou dar aula, eu não sou pago. Eu já vi, eu já vi relatos fidedignos, né? De professores que teriam dito, eu não sou pago para dar aula para uma pessoa com deficiência. Eu não sei, não fui ensinado e não vou fazer. E é como o Emerson falou, as leis existem, por exemplo, além da Convenção da ONU, aqui no Brasil, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei nº 13.146, de julho de 2015, tá? Então, ela tem uma série de dispositivos, está disponível no site da Câmara dos Deputados. Eu vou deixar na descrição do episódio, eu vou deixar o link para quem quiser conhecer mais a lei, e tem também no site da Câmara, tem uma página reunindo várias leis, várias leis que tratam de algum modo de questões relacionadas a pessoas com deficiência. Então, eu vou deixar lá os links para vocês, tá? Eu acho que vale a pena conferir, porque, assim, é isso, as leis existem, e, aparentemente, na minha visão, até que tem muita coisa que garante tudo, garante tudo, garante o direito à igualdade, o problema é cumprir. No papel, né? No papel. É, no papel, o problema é cumprir, é cumprir. E o Emerson falou disso também, né? Falou dessa questão da atitude que a Hebel citou, né, Inês? Eu fiz outra pergunta ao Emerson. Quais são, na visão dele, os maiores desafios para os que têm problema, como ele, de mobilidade? E, de um modo geral. E ele também conversou com a gente sobre isso. Vamos ver. Quando a gente fala sobre desafios, a gente prefere falar até sobre as barreiras. Quais são as maiores barreiras que pessoas com deficiência enfrentam? Sejam pessoas com deficiência física, com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência sensorial, pessoas autistas, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiências psicossociais, enfim. Eu diria que a principal barreira é a atitudinal. Daí advém o preconceito, daí advém a invisibilidade, daí advém o ocaso em relação à formulação de políticas públicas. Mas, além disso, há outras barreiras. A barreira, barreiras urbanísticas, que estão no entorno dos espaços urbanos, barreiras arquitetônicas, sejam em espaços públicos ou espaços privados também. Barreiras de comunicação, que afetam, por exemplo, pessoas da comunidade surda, quando não há um intérprete de Libras, ou pessoas com deficiência visual, quando não tem dispositivos para oferta em braile, e outros recursos de tecnologia assistiva. Barreiras tecnológicas também, que isso pode excluir as pessoas com deficiência. Enfim, uma gama de barreiras. Agora, sempre deixando isso muito claro, que o capacitismo estrutural, ele perpassa por essa noção de que as pessoas com deficiência que têm que se virar e que têm que se tornar um exemplo de superação, entre aspas. Ou, pior, elas são pobres coitadas que você tem que ter uma visão assistencialista. Na verdade, não. A visão moderna, a visão trazida pela Convenção Internacional das Nações Unidas, ela é a visão de que pessoas com deficiência, elas estão ali limitadas por conta dessas barreiras impostas pela sociedade. Então, a partir do momento que as barreiras, elas são diminuídas ou eliminadas, há um grau mínimo de competitividade, aí sim, vamos exercer, vamos participar de uma maneira muito mais, com dignidade humana, de uma maneira muito mais cidadã da vida em sociedade. Então, a gente luta diariamente por isso. Há diversas entidades, o Ministério Público é sempre um parceiro imprescindível, os conselhos de direito, municipais ou estaduais, ou o próprio Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Passamos agora um pesadelo de quatro anos, é muito bom destacar. Tivemos um governo aí que tinha no seu âmago o capacitismo, um governo que chegou a declarar que pessoas com deficiência trabalhariam em sala de aula, pessoas com deficiência, algumas eram impossíveis de se conviver, isso foi dito pelo ex-ministro de Estado da Educação e pelo próprio ex-presidente da República. Tivemos no atual governo também algumas declarações do próprio presidente, mas ele se retratou e se retratou porque viu realmente que havia uma declaração muito mal colocada, mas isso já diferencia, saber quando errou, se retratar e pedir desculpas. mas obviamente a nossa questão aqui é sempre tentar avançar, buscar que conquistas históricas não sejam desconstruídas e avançar cada vez mais os nossos direitos. Então, a conscientização passa por isso, questão da empregabilidade. Tivemos agora um decreto muito importante assinado pelo presidente Lula em relação às pessoas pretas, destinando 30% dos cargos da administração direta, cargos comissionados para pessoas pretas, que a gente busca para que pessoas com deficiência também estejam incluídas aí, pelo menos um percentual ainda maior, para as demais gestões, quando a gente fala do Estado é lá do censo, que Estados e municípios também sigam por aí. Enfim, essa nossa luta é constante, a gente agradece muito esse tipo de pauta. Eu estarei agora dando aí uma notícia em primeira mão, novamente na sede da ONU em Nova York, para uma conferência mundial sobre a Convenção Internacional da Entidade. Quando eu estive lá em 2019, fiz até uma denúncia contra o governo, o desgoverno, na verdade, que a gente estava ali testemunhando e que ainda bem não estamos mais. Mas agora a gente tem que avançar cada vez mais, a gente tem algumas críticas positivas, algumas também negativas, pelo que ainda há no país. Mas a gente veio com muito otimismo, porque a democracia é a base para que qualquer minoria social oprimida possa falar sobre os seus direitos. Sem democracia, a gente não tem como efetivamente lutar por nada. E a democracia de volta, ela fica mais fácil para as pessoas, obviamente, democráticas, que acreditam no Estado democrático e direito. E a democracia está intrinsecamente ligada à luta contra o capacitismo. Muito obrigado novamente, sempre um prazer contribuir, e estarei sempre aqui quando tiver honra de ser convidado novamente. Obrigado, meninas. Nós é que agradecemos ao Emerson. Ele lembrou duas situações. Ele lembrou o governo do Bolsonaro, o governo do Cramunhão. Vamos retomar o Cramunhão. É o desgoverno. É, o desgoverno. E a fala do Lula, recente. Tu que lembra, né, Ébili, o que o Lula falou e foi bem criticado, corretamente criticado. É, isso foi em abril, né, naquele contexto ali do ataque às escolas, e ele teve uma reunião com ministros, e estava comentando sobre esse lance da saúde mental, né, que é um problema sério, principalmente pós-pandemia, né, as pessoas, enfim, isso acarretou enormes consequências. E ele falou de um jeito, assim, que é muita gente, né, com problema de saúde mental e com desequilíbrio de parafuso. Isso soou muito ofensivamente, né, para as pessoas com algum tipo de deficiência intelectual, suor ofensivo, né, traz um vocabulário aí, uma terminologia super ultrapassada de dizer que ele ia de parafuso. Aí pegou super mal, repercutiu, só que, né, felizmente, a gente até comentou isso num episódio passado, ele teve a grandeza de se retratar, de pedir desculpa, logo depois anunciou algumas novidades aí de políticas públicas para a pessoa com deficiência. Então é outro esquema. O lance do Bolsonaro, né, é assim, meu povo, é chover no molhado, né, você achar que o governo Bolsonaro traria algum tipo de avanço nesse quesito, é demais. Aí eu posso entrar, Camila? Pode, manda. Carlos Viana. Carlos Viana. O que é que eu fiz? A gente foi atrás também do Carlos Viana, que é jornalista queridíssimo, né, eu adoro ele. Ah, Maria, a gente trabalhou junto no Jornal Povo, ele trabalha na editoria de opinião, e é uma pessoa também muito engraçada, muito espirituosa, o bicho fresco, esse Carlinhos. Beijo, Carlinhos. E o que eu fui perguntar para ele, é porque assim, não sei se vocês lembram, né, quando a Micheque virou primeira dama, era todo, ai, vou fazer tudo pelas pessoas com deficiência. Ela tinha conhecimento em Libras, né, estava sempre ali se comunicando por Libras, ia para alguns eventos, e aí a gente até, eu até lembro que no começo do governo, eu perguntei para a professora Wanda Leitão, que é uma referência na militância. Ora, professora Wanda. Adoro, maravilhosa, referência na militância pela inclusão de pessoas com deficiência. Wanda, e aí, mulher, será que vem alguma coisa boa, né, porque pelo menos essa Michele, essa primeira dama, traz o tema, pauta e pá, pá, pá. E assim, havia uma desesperança, mas no fundo, é como se fosse alguma coisa, sabe? É, vamos ver, né? Então, eu fui perguntar, Carlos Viana, que é cego, né, tem deficiência visual, e eu perguntei, Carlos, como é que foi? Como é que foram esses quatro anos? O fato da Micheck ter colocado essa coisa da Libras, da acessibilidade, minimamente em pauta, significou algum tipo de avanço? Ou era faz justiça, ou era só migué? E ele respondeu, assim, lembrando coisas que vocês vão também ficar de estômago embrulhado, só de lembrar. Vamos ouvir a fala do Carlos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro encantou muita gente logo após a vitória do seu marido em 2018. Ela deu entrevista a uma emissora de TV, e durante essa entrevista ela sinalizou em Libras e prometeu que as pessoas com deficiência seriam prioridade para ela durante os quatro anos do governo do marido. No entanto, não foi nada disso que a gente viu durante esses quatro anos de governo Bolsonaro. Para começo de conversa, o próprio governo ou seus aliados tentaram por quatro vezes modificar a lei de cotas. Essa lei foi criada em 1991, foi a primeira lei de cotas do Brasil, e ela estipula que empresas que tenham acima de 100 funcionários destinem ali uma porcentagem de suas vagas para colaboradores que tenham algum tipo de deficiência. Então, se o governo tivesse conseguido mudar essa lei, certamente milhares de pessoas aí com deficiência que estão no mercado de trabalho poderiam perder os seus empregos. Outra coisa bem polêmica feita durante o governo Bolsonaro foi um decreto publicado pelo Ministério da Educação, abordando a educação especial, e estimulando ali que as crianças com deficiência pudessem estudar nas escolas especializadas. Isso também seria um retrocesso muito grande porque nós temos poucas escolas especializadas, essas escolas na sua maioria estão em grandes cidades, então no interior a gente não tem essas escolas especializadas, e essas crianças, principalmente as que moram no interior, iriam sofrer bastante para ter acesso à educação. E aí, certamente também, esse decreto, ele acabaria também dificultando ainda mais, já é bem difícil uma criança com deficiência conseguir entrar no sistema regular de ensino, principalmente nas escolas particulares, então, esse decreto, ele tornava ainda mais difícil a inserção dessas crianças no sistema regular de ensino. Felizmente, esse decreto, ele foi anulado, foi revogado por uma decisão do STF. Também, outro aspecto de retrocesso que a gente teve durante o governo Bolsonaro, foi uma fala do ex-ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, dizendo que crianças com deficiência atrapalham as demais crianças, ele querendo que as crianças com deficiência fossem segregadas das demais crianças que estão na escola. E, por fim, a gente viu também outros absurdos, durante a própria pandemia, o governo não se preocupou em acessibilizar o conteúdo que estava sendo disponibilizado para as pessoas com deficiência, enfim, o governo Bolsonaro, ele, infelizmente, foi marcado por vários retrocessos no direito das pessoas com deficiência. E a própria Michelle, como a gente começou a falar nela, eu cheguei a ver alguns vídeos dela, cheguei a conversar com algumas pessoas que participaram de eventos com a própria ex-primeira-dama, e o que deu para perceber é que a Michelle é uma pessoa muito assistencialista, o que vai totalmente no sentido contrário do que o movimento de pessoas com deficiência está propondo. O movimento de pessoas com deficiência está propondo o nosso empoderamento, que as pessoas com deficiência sejam empoderadas, possam decidir, possam optar o que é que elas querem. A visão hoje é bem diferente, antigamente entendia-se que a deficiência era um fator limitante, hoje não, hoje entende-se que a falta de acessibilidade é que limita. Então, a Michelle, ela tinha, se vê pelos próprios vídeos, os discursos dela, que ela é uma política muito assistencialista. Então, infelizmente, o governo Bolsonaro, nesse quesito de pessoas com deficiência, de acessibilidade, de inclusão, ele ficou ali a ver navios, foi uma coisa para inglês ver, porque na prática a gente viu totalmente o oposto do que estava sendo pregado ali pelo movimento de pessoas com deficiência e pela própria Michelle Bolsonaro. Fantástico. E assim, é importantíssimo desmistificar esse negócio, porque eles usam isso como moeda política mesmo. Olha, nós nos preocupamos, olha, a Michelle que é ali fazendo libras, ela sabe, ela usa isso politicamente para angariar votos dessa parcela da população que é muito carente mesmo, que não tem... Só da boca para fora. Pois é, só que é da boca para fora. Isso é muito importante de evidenciar, gente, é muito importante. O Carlos Viano disse, ela ia por um caminho que é totalmente contrário ao que as políticas, o que as pessoas com deficiência pregam atualmente, não é o assistencialismo. Ou seja, ela e outras, porque eu nunca vi uma pauta tão da direita como essa, né? Eles se aproveitam, se apropriam disso aí para fazer chantagem emocional, mas nenhum estuda, nenhum tem preparo como ela. Era só farsa, era só hipocrisia mesmo, que é o povo hipócrita. Aí o pastor, o pastor que era ministro e dizia uma coisa daquela, que é desse... Para mim é o pior, Inês, o pior, o pior... Afinaria. Onde é, rapaz? Um pastor, um lenão, né? Ele é pastor também da boca para fora hipocrisia, né? Era reitor do Mackenzie da universidade, uma coisa assim. Imagina, pois é. Aí elas, como o Micheck e outras por aqui também pelo Ceará, que não sabem de nada, não leem, não estudam, não sabem dos avanços, nada. E fica com essa pauta só mesmo para emocionar, está entendendo? Pode reparar como é a pauta, uma pauta muito querida, entre aspas, e não faz da direita, está direitona, nojenta. É, não, mas é mesmo, é impressionante, é muito impressionante. Obrigada, viu, Carlinhos, né? Foi top mesmo a fala dele, lembrou... A retrospectiva que ele fez é dolorosa, mas necessária. E é, gente, foram em várias esferas, né? A gente vinha caminhando, progredindo, assim, tanto na questão do feminismo, da inclusão de pessoas com deficiência, e aí em quatro anos você faz um retrocesso, manda vinte passos para trás. Quero dizer que pessoa com deficiência na escola atrapalha o aprendizado das... Olha que coisa excludente, que coisa... Ai, gente, horrorosa, não, não. Ai, que ódio. É, deixa eu só dar, fazer uma parte aqui, Camila, nossos ouvintes. Outro dia eu estava fazendo... É porque eu vou ter que dizer, né? Me gabar, não. Eu trabalho, faço um trabalho voluntário no Instituto dos Cegos, no Projeto Livre Falado. E eu estava lendo, uma das coisas que me coube ler foi um trabalho de TCC de um estudante cego, certo? Da universidade, estudante de letras. E o TCC dele era mostrando a necessidade, ele mostrava os problemas que passou, né, na universidade, e mostrando a necessidade de se formar professores capazes de ensinar a pessoas com deficiência. A Eble falou no começo, dizendo que ouviu muito professor dizendo que sou pago para ensinar a deficiência, não. Aí ele mostra esse menino que fez esse TCC, como é necessário, que isso é uma coisa urgente, de formar professores que saibam atender, saibam, ensinar para pessoas com deficiência, quais sejam a deficiência. Ele disse que no primeiro semestre, acho que nos primeiros dias de aula, um professor passou um vídeo, certo? E tinha que descrever lá o vídeo, papapá, como que ele ia ver o vídeo, se ele é cego. Você está entendendo? Sim. Foi assim o problema. E quando ele foi falar com o professor, foi uma grosseria tão grande, mulher, e eu lendo, tu sabe que eu sou chorando, e eu lendo o TCC dele, choro. olhando as páginas. É fácil, além de chorar. Vai chorar de novo. Pois é, aí é isso, também eu queria levar, eu também queria isso, que todo mundo, sobre as universidades, fizesse uma disciplina dentro das letras, de pedagogia, sobre como ensinar a pessoa com deficiência. Inês, depois deixa eu complementar essa tua fala aí, porque eu lembrei muito de uma experiência que a gente teve no mês passado, foi um encontro, um evento, que a gente foi convidada lá no NEGIF, que é um núcleo da Faculdade de Educação da UFC, e foi bem legal, e na plateia tinha uma pessoa com deficiência, era um cadeirante, ele tinha também alguma dificuldade na fala, eu não sei exatamente qual era a deficiência dele, mas ele participou muito, ele colocou coisas muito legais, e tudo isso passa pela não ocupação de espaços por pessoas com deficiência, por que a gente discute tão pouco esse tema? Porque a gente não tem pessoas com deficiência em massa na imprensa, por exemplo, nas televisões, nas redações, então assim, acaba que vira uma pauta invisível, e da mesma forma, com agora as cotas, com mais pessoas com deficiência se formando, e ocupando espaços nas escolas e tudo mais, a gente tem uma esperança de que daqui a algumas gerações esse tema seja considerado, porque as pessoas estão entrando, aos poucos elas vão sendo incluídas, enquanto elas estão excluídas desses processos, não tem movimento de avanço, então o que dá uma certa esperança é que com a lei de cotas para pessoas com deficiência, com esses passos ainda muito lentos, é que as pessoas se tornem mais visíveis, e comecem a pautar suas demandas, gente, e outra coisa que a gente tem que botar na cabeça, sabe, nem todo mundo que tem deficiência nasceu com deficiência, ao longo da vida está todo mundo vulnerável, adquirir algum tipo de deficiência, e pensar isso, é pensar que a gente também precisa encampar essas lutas, não é fácil, eu tenho certeza que o nosso próprio produto, ele deve ter barreiras para alguém com alguma deficiência, mas, assim, ter essa preocupação e essa disposição para fazer é que é essencial, né, colocar legenda, a gente pode pensar isso e aperfeiçoar, mas é isso, ao longo do tempo, o Emerson, até os 40 anos não tinha deficiência, o Emerson Damasceno, né, eu conheço um artista maravilhoso que é pai de duas crianças que teve um AVC em determinado momento da vida e ficou com muitas sequelas e com vários problemas de mobilidade, né, de fala, então, é pensar isso, é bom para todo mundo uma sociedade mais inclusiva, né, enfim, desculpa aí a... Não, é uma questão que a gente tem que estar discutindo, eu como professora, eu estou vendo essa mudança do cenário acontecer com as cotas para deficientes na universidade estar mudando e realmente são debates que... É muito recente isso, mas é... Estão se colocando e é no dia a dia que a gente tem que tentar melhorar e aprender, porque, olha, sinceramente, um professor que numa universidade diga que não quer aprender a dar aula para certa pessoa, enfim, para certo grupo de pessoas que ele não é pago para aquilo, pelo amor de Deus, isso é antipedagógico, isso é antipedagógico, isso é antipedagógico, é desumanidade. É desumanidade, mas pensando assim, em termos do trabalho dele, ele está sendo incompetente, sabe? E atestando isso, atestando. Eu tenho um desafio, que aí eu vou chamar de desafio para mim, mas eu acho que é uma barreira que eu vou ter que transpor, como disse o Emerson, tem essa dupla palavra, o duplo sentido desse termo, né? Acho que no próximo semestre tem um estudante cego que vai fazer uma disciplina de telejornalismo, certo? Então, é um desafio, mas acho que é um desafio totalmente viável, é possível. É viável. E é isso. É repensar... Tem a auditação de material. Exatamente. É. E é isso, a gente tem que, sabe, aprender, aprender a fazer isso. Aí, falando nisso, a gente convidou mais um jornalista, vocês estão vendo, esse programa também está cheio de jornalistas, tá? Porque temos muitos colegas, né, que têm algum tipo de deficiência e estão aí na luta mesmo. Eu fui atrás de conversar com o Vítor Vasconcelos, então, jornalista, que também utiliza cadeira de rodas, mas ele já nasceu com um problema de saúde que o impede de ter essa locomoção e ele explica, ele vai explicar o que é que ele tem, mas ele fala justamente da visão equivocada da sociedade e do poder público em relação às pessoas com deficiência como se o problema fosse só médico, não, tem que dar tratamento. E não é só isso, sabe? Então, eu acho que o Vítor traz isso. Outro dia, ele esteve também numa palestra na UFC em que ele falou, por exemplo, tá, tem situações que um jornalista cadeirante não vai poder fazer, tá? Mas outras que são totalmente viáveis, por exemplo, apresentar um telejornal. Por que não pode ser um cadeirante? O que impede que um cadeirante apresente um telejornal? Ou seja, um editor de uma emissora de TV? Ele pode ter alguma dificuldade de ser repórter, mas nem sempre, assim, é viável em várias reportagens que possa ir um repórter cadeirante, sem nenhum problema, também. E tem casos, né, na Folha, tem o caso do hoje, que é colunista, mas ele começou como repórter, o Jairo Marques, que foi meu colega, que teve paralisia infantil quando criança, e é baita de um jornalista, baita jornalista, ele tem uma coluna na Folha sobre o assunto. na Globo tem uma repórter do Fantástico, que é cadeirante, faz ótimas matérias, enfim, é isso, essa visão tem que ser alterada pela sociedade, não pelas pessoas com deficiência, sabe, isso que é louco, mas vamos conversar, vamos assistir aqui o que ele fala. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá Camila, Ébele, minha querida amiga Inês Aparecida, dos velhos tempos de sindicatos jornalistas, para quem não me conhece, meu nome é Victor Vasconcelos, eu sou jornalista, sou uma pessoa com uma doença rara chamada osteogênese imperfeita, e que desde 2011 milita na área da pessoa com deficiência. Eu criei um site chamado www.sembarreiras.com.br voltado para a pessoa com deficiência, e convido vocês a conhecer depois. Bom, a Camila me procurou essa semana e pediu uma fala minha sobre a acessibilidade física aqui na cidade, e também políticas públicas para pessoas com deficiência. Primeiro, eu quero agradecer pela temática, quero agradecer pelo convite também, dizer que é muito importante a gente conversar sobre esses dois assuntos, mas eu vou estender um pouquinho para pessoas com mobilidade reduzida, gestantes, idosos, obesos, carrinhos de criança, carrinho de compra, e por aí vai. Todo mundo está inserido no mesmo pacote de dificuldades. E essas dificuldades dizem respeito ao nosso direito de ir e vir, não só aqui em Fortaleza, mas no Brasil como um todo. Nós temos 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, e infelizmente, convivemos diariamente com calçadas quebradas, com calçadas esburacadas, desniveladas, carros estacionados em cima delas, as raízes das árvores, furando a calçada, e também possibilitando a nossa passagem. Convivemos com a falta de rebaixamento na calçada, convivemos com problemas de transporte público, ônibus e táxis que são em pouca quantidade, e com qualidade de manutenção bastante problemática. Além disso, também, temos faltas de rampas nos prédios públicos, excesso de escadas, falta de elevadores, piso táteis, intérprete de libras, braile, e por aí vai. Uma série de ferramentas que a tecnologia nos oferece, mas que infelizmente nos falta no dia a dia aqui da cidade de Fortaleza. No entanto, eu queria propor aqui uma outra reflexão. Por que que falta? E aí entra pra mim o grande problema. Falta porque nós ainda somos vistos sob a perspectiva médica. Nós somos doentes, pessoas que precisam de tratamento, e não somos. Nós temos, e exigimos cada vez mais, que nós sejamos vistos a partir de uma perspectiva social, como cidadãos, como pessoas que trabalham, estudam, se divertem, mas pra isso precisamos ter essas ferramentas para paridade de armas, pra igualdade de oportunidades. Repito, 17 milhões de pessoas que são deixadas à margem da sociedade, como se nós fôssemos cidadãos de segunda categoria. E cidadãos de segunda categoria recebem empregos de segunda categoria. Nós não queremos mais isso e precisamos de uma reforma social e de uma reforma na maneira de ser visto pela sociedade e pelo poder público. Muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição, um beijão pra todos vocês. Tchau, tchau. É um querido, é um querido o Vitor, muito obrigado. Eu me lembro do Vitor, eu me lembro. Esse Vitor não é, gente, ele se lembrou aí do tempo do sindicato de jornalistas, teve uma eleição, menina, eleição assim, radíssima, a casa do Vitor era o nosso comitê, menina, ainda tinha uns bolos maravilhosos, acho que era a mãe dele que fazia. Aí, menina, olha, esse Vitor não é, gente, nós ganhamos eleição, quem quiser um cabo eleitoral pra ganhar eleição, pois tá aí, Vintinho, te amo, um beijo. Não, ele é gente boníssima, muita gente, é assim, é fantástico, e ele, cara, eu acho que ele resume o que é essa luta agora, né, que acima de tudo é pelo respeito e por considerar que são cidadãos, são pessoas que merecem ter os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Eu sou meio chata, assim, eu fico às vezes reclamando muito no Twitter de calçada e tal, porque é o caminho, mas eu sou uma pessoa sem deficiência, eu não tenho dificuldade de pular, um buraco, de, assim, mas é uma coisa absurda, ele falou assim, carrinho de compra, né, às vezes eu vou a pé no supermercado e levo um carrinho pra trazer as compras, é uma, parece um rally, aí tem que ir pro meio da rua, tem que ir pra ciclofaixa pra conseguir passar com o carrinho, e aí você tem medo de ser atropelado por um ciclista, aí é o buraco, é a calçada que é desigual, assim, tem aquele batente, né, que você tem que passar por cima, carro no meio da calçada é o que tem mais nessa cidade, é o negócio assim, é pro carro parar em cima, assim, assim, a atitude tem que existir, assim, o ideal seria que cada um prestasse atenção nisso e se corrigisse, mas como isso não vai acontecer, é o poder público tem que ir lá e multar e aplicar a lei, só que a primeira figura que não cumpre é a própria prefeitura, que não tá nem aí. Não fiscaliza, deixa a galera fazer, mulher, não tem, não tem poder público não, e é, menina, em todo canto, o pessoal faz o que quer, faz o que quer, não dá em nada. Eu queria só destacar na fala do Vitor esse lance da mobilidade reduzida, né, que é uma verdade, assim, grávidas, idosos, idosos, não sai de casa sem corrigir, grave, porque o negócio, é como você falou, não tem, a cidade é pro carro, né, é pro carro, então, assim, é uma população muito mais ampla, e outra coisa, aquele número do IBGE de 2010, certamente vai aumentar, porque o diagnóstico melhorou, hoje você tem, né, um diagnóstico muito mais avançado de determinados tipos de deficiência, então, com certeza, essa população que demanda melhoras, ela vai aumentar, e outra, a sociedade está envelhecendo, mais idosos estão circulando, então, realmente, é uma demanda urgente, a gente fica pensando, ah, é uma pauta que não é factual, é factual sim, é muito factual, muito grave, mas enfim. Aí o povo vai lá pra, sei lá, pra Londres, vai pra França, aí passeia na calçada, ai, essa calçada, que coisa maravilhosa, né? Mas aqui não faz, pega o seu carrinho, e bota em cima de faixa, de, de, pra deficiente, ontem mesmo eu vi, ontem, de manhã, eu vi, o cara desceu dois, tava lá a placa, era zona azul, mas só pra, pra quem tem deficiência, aquele pessoal que, que dirige aqueles carros, também apropriados, né? Aí o cara lá desceu, dá vontade de dizer assim, menina, que milagre, né? Basta botar em cima da faixa, vocês ficam bons, mas como eu não tô mais brigando com o povo no meio da rua, né? Aí eu fiquei calada, não, mulher, tenho medo de levar um tiro na boca. Tem que ter medo mesmo, tem que ter medo. Porque assim, uma pessoa que faz um negócio desse, boa bisca, não deixa. É, e às vezes tá armado, é, sei lá, tem que tomar cuidado mesmo. Mas é isso, é, aí, pra finalizar esse tema, também fomos conversar com uma mãe atípica, né? Que, que é a Elaine Oliveira, outra jornalista, outra pessoa queridíssima, trabalhei com ela no jornal O Povo também, uma pessoa, nossa, tenho muita admiração pela Elaine. É, então ela fala do ponto de vista de, de uma mãe, né? De mãe de uma criança autista, tá? Então, não é ela que tem a deficiência, é o filho dela, mas ela tem essa vivência, sobre esse ponto de vista. E ela utiliza as redes sociais dela, especialmente o Instagram, pra, muitas vezes, pontuar algumas questões sobre isso. É, e uma das questões que ela aborda nessa fala dela, é sobre, eu perguntei dos desafios, das dificuldades e tal, e ela falou da necessidade de diagnóstico precoce e tardio também, em relação ao autismo. E falou também das questões políticas, do uso político desses temas. Vamos ouvi-la. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Elaine Oliveira, jornalista, eu sou mãe de uma pessoa autista, e também utilizo minhas redes sociais pra falar um pouco sobre a importância do cuidar, do cuidador, da pessoa que cuida, da pessoa com deficiência, né? É, as meninas me pediram pra fazer um bom vídeo, falando aqui um pouco sobre as dificuldades, como é que a gente pode lutar contra o capacitismo, e eu enriquei aqui alguns pontos. O primeiro ponto é com relação à falta de profissionais para o atendimento, o diagnóstico precoce, e também o diagnóstico tardio, porque muitas vezes os autistas são diagnosticados um pouco mais tarde do que deveriam, né? Eu digo por isso, porque a minha vivência foi justamente de ter o diagnóstico do João depois dos dois anos e meio, os pediatras que atenderam ele não identificaram o autismo, nem sequer alguns pontos principais no desenvolvimento, no atraso do desenvolvimento pra poder me encaminhar, né? Possivelmente a um neuropediato, ou um psiquiatra infantil, para que a gente conseguisse, muito antes do que isso, já iniciar as terapias sindicadas. E aí a gente tem essa falha um pouco com relação a, principalmente os pediatras, que são profissionais que deveriam, né? Eu acredito que já estão se capacitando, que é muito bom, mas que há uma necessidade, sim, real com relação a isso. e profissionais que possam também diagnosticar de forma tardia, pais, irmãos, familiares, enfim, pessoas adultas, idosas, adolescentes, que estejam também se diagnosticando autistas, né? A gente tem aí uma história que você fala que é epidemia de autismo, mas na verdade, as pessoas estão cada vez mais tendo acesso à informação e tendo acesso ao diagnóstico, né? Então, quanto mais pessoas puderem se identificar e responder questionamentos internos sobre o que elas sentem, né? Virem que elas não são pessoas anormais, elas apenas têm um funcionamento diferenciado do cérebro e também está tudo ok, né? Que você identifique quem você é, que você respeite as suas limitações e seja aceito pela sociedade e respeitado pelos seus direitos. Esse é um ponto importante que eu gostaria de falar. Outro ponto também com relação que o autismo é moeda da vez, né? Por vivência própria, desde 2015, que meu filho foi diagnosticado até hoje, eu vejo muito que as pessoas têm falado no autismo, mas também políticos muito têm falado sobre o autismo como uma questão de ir apenas para conseguir votos, né? O que me entristece muito, porque a gente vê que às vezes em determinadas campanhas eleitorais as pessoas aparecem como amigas do autista e depois elas somem, né? E lembrando que qualquer coisa que político fizer para os nossos filhos, eu falo no caso do autismo, não é por benevolência, é porque eles foram pagos para isso, né? Então, as pessoas, às vezes, a gente tem muito, é tão difícil conseguir os direitos garantidos pela sociedade que quando a gente vê alguém que diz não, vou resolver isso daqui, a gente quer endeusar essa pessoa, mas lembrando que eles são pagos para isso, né? Então, nada mais do que a obrigação deles enquanto políticos eleitos para fazerem valer essa voz da população, né? E aí a gente vê muitas vezes isso sim, sabe? De se aproveitar das campanhas, do mês de abril, de caminhadas, de movimentos para poder se valer em cima dessa imagem aí que no final das contas a gente vê que tem uma linguagem muito capacitista também, às vezes, sabe? De mãezinha azul, de anjinhos, de coitadismo, assim, sabe? De achar que aquela pessoa autista ela não é, digamos assim, merecedora dos seus direitos, mas também que ela não é capaz de viver em sociedade de forma plena e autônoma, né? Então a gente vai para outro ponto aqui que eu acho importante que é com relação a dar a voz aos autistas, né? Eu falo, eu sou mãe de um autista, mas eu falo enquanto mãe e eu falo enquanto cuidadora. Quem é autista tem que falar sobre a sua condição, né? A gente bate muito nessa tecla seguindo autistas, vendo o que eles têm para falar, né? Muitos não verbais, mas que utilizam de comunicação alternativa para se comunicar, né? E falam isso de forma muito certa, muito acertada nas redes sociais. Recomendo a vocês que façam a mesma coisa. Eles falam muito nisso, nada sobre nós sem nós. Então, dar o protagonismo para os autistas, né? Fazer com que esses autistas falem de si, das suas dores, das suas conquistas, do que eles querem para a sociedade, para si, para demais, ouvi-los para ter políticas públicas, voltadas para a pessoa autista, eu acho que isso é essencial. Não existe condição de a gente trabalhar políticas públicas para a pessoa autista sem ouvir os autistas, né? Então eles têm que ser peça importante e protagonista dessa história. E outro ponto para finalizar é com relação à falta de suporte para quem é cuidador e cuidadora. A gente fala cuidadora porque a maior parte mesmo são as mães, as mulheres que ficam, muitos pais abandonam essa família, muitas vezes essa mulher está sozinha e ela só tem o auxílio do BPC, né? E aí, nesse caso, a gente não tem mais, assim, é um auxílio irrisório, burocrático e que essa mãe, muitas vezes, essa cuidadora, ela só tem isso como renda. Então a gente precisa ver alguns pontos importantes com relação a isso para que essa mulher seja parada pela sociedade, ela não consegue ter uma outra renda porque ela precisa levar o filho para as terapias, ela precisa levar para a escola, a escola fechar a porta não inclui de forma correta, né? Enfim, tem muitos temas aqui importantes que eu gostaria de falar e que eu queria que tivesse um pouco mais de tempo para a gente poder abordar isso, mas esses são os pontos mais importantes. Para finalizar, o ponto mais importante de tudo é a gente, eu falo enquanto mãe e cuidadora de uma pessoa autista. O autismo, ele não é o problema, o problema é a sociedade que fecha a porta para a gente, então, a sociedade que exclui, que ignora, que humilha, que é capacitista, ela sim é o problema, a gente precisa mudar esse quadro, né? Oferecendo mais políticas públicas reais, chamando os autistas para discussão sobre o que seria para eles de tema, né? Mais importante, e também, sobretudo, acolher, entender, informar e ver que as pessoas autistas são merecedoras e têm os seus direitos garantidos e é isso, na educação, na saúde, no lazer, enfim, eu espero poder ter ajudado e vamos juntos, a gente precisa muito da ajuda de cada um de vocês. Muito maravilhosa. Ai, gente, a Inê já está aí sem se aguentar que eu estou vendo. É muito, é muito difícil. Ai, gente, é muito difícil. Eu lembro, o filho dela tem mais ou menos a idade do Benício, eu acho que ele é um pouquinho mais novo que o B. Tem outro, encontrei com ele semana passada, um fofo. É, ele é o João, um fofo. Ai, João, quero esses sinos para mim, eu encho de ele. Ele tem os filhos e morrer de risco. O pai é o Roberto Leite, também jornalista, nosso amigo querido, também figura maravilhosa, os dois, o casal fantástico. E eu lembro da Ilaine contar situações, dificuldade grande de matricular o João em escolas particulares de Fortaleza que dizem ser inclusivas, mas na hora H, ah, não tem mais vaga, ah, acabou a vaga. Sabe? E, cara, nojo, 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 nojo. O meu filho estuda numa escola particular, mas é uma escola inclusiva de verdade, que é o Sapiens, que é do grupo do Canarinho, né, ali tem muitas realmente crianças com várias, várias diferenças. e eu acho incrível o nível, o que o meu filho aprende com elas é uma coisa, assim, que não tem preço, que não tem, porque é isso, é a diversidade, é entender que cada um tem as suas características, é diferente, mas tá tudo bem, é normal, a diferença é normal. E dá pra, é excelente escola, meu filho tá aprendendo muito, ninguém atrapalha ninguém, gente, é loucura isso, essa visão idiota que tem em certas pessoas, sabe, de um, é igual a história das cotas, ah, vai reduzir a qualidade do ensino, de jeito nenhum, de jeito nenhum, foi melhorar, na minha visão, sem dúvida, melhorou o curso de jornalismo, muito. Então, assim, é como falou a Elaine, o problema não são as pessoas que têm alguma diferença, que têm o autismo, que têm qualquer tipo de deficiência, o problema é o resto, é o resto da sociedade, essa falta de visão, essa ignorância. E é difícil, né, a luta diária, né, a luta diária, sabe, pra tentar furar esses bloqueios, são muitos bloqueios, meu povo, deve ser a coisa mais cansativa e revoltante do mundo, né, você tá tendo que travar uma luta e uma batalha diária com uma sociedade que, como a Elaine disse, é a culpada, né, pelos problemas que as, principalmente as crianças com deficiência passam, é difícil, esses relatos são difíceis de ouvir, dá muita raiva. Foi, gente, teria muito mais o que falar sobre o assunto, mas eu acho que a gente trouxe minimamente, é assim, em outros momentos tem que voltar, a gente tem que voltar a falar disso, acho que é uma tecla ser batida com mais intensidade, então, esse tema, então, teria muito mais a falar, vamos falar agora um pouquinho de política local, de política, aqui de Ceará, Fortaleza, mais especificamente, a gente podia ter falado de política nacional, política internacional, teve coroação do King Charles com a Camila, minha Chará, a ex-outra, Janja estava belíssima, apesar que o primeiro vestido estava um pouquinho de cara dos Hare Krishna, né, aquele laranja, o vestido que ela foi na recepção, mas eu gostei, eu usaria, acho que a cor que estava linda. O primeiro era um amarelo, que aí o coach ia se lavar, e a capa do Batman agora é amarela, olha. Pois eu amei o vestido amarelo dela. Eu achei lindo. Eu queria aquelas roupas, eu queria aquelas roupas, se elas se desse em mim, eu ia dizer, ei, tu não vai usar mais não, quando tu não quiser me dar. É, não vai repetir, né, pode dar para ela. Pois eu amo aquelas coisas. O azar da Janja, A ave maré adora usar, eu até emagreci para poder caber dentro. É, porque a Janja está, né, ela é só ali, né, bem, e o vestido vermelho também estava, nossa, espetáculo, achei muito, muito linda, mas assim. Da coroação, achei engraçado o comentário da Lília, aquela escritora, historiadora, sobre o nome dela, Camila. Schwartz. Não, Lília Schwarz. É Schwartz, é, Lília Schwartz. É, aí ela dizendo que uma coisa medieval, uma coisa ultrapassada, uma coisa anacrônica, e ocupou a mídia nacional, internacional, todo mundo assistindo, assim, eu dei uma olhada, não vou mentir, que eu queria, o povo desalegre e desabonitado, afimaria. Desalegre demais? Desalegre e desabonitado, parecia um velório, aquelas músicas, e não tem tanta música que era dita bonita, ou não sei se eu não entendo de cerimonial de coroação, né, que eu nunca fui coroada, mas eu acho que podia botar umas músicas que eram ditas mais animadas, tanta música de Handel linda, de Bach, a Maria, não, achei aquela tristeza, roda, e o povo desabonitado, tirante a outra lá, amei aquela tiara, sou louca por tiara, aquela da outra lá, menina, chega e fazcava, mas eu, o povo, a tristeza, se eu fosse raiz e rei, eu era triste daquele jeito, não, minha filha, era não, de jeito nenhum, achei triste, e todo mundo assistiu, e o povo comenta, dei valor ao companheiro Lula, o cara de peça fuinha, né, o bicho fuinha, esse rei Charles, aí quando diz, rei Charles, quer que eu me lembre, do rei Charles, é, maravilhosa, and the wonderful day, muito lindo, ainda bem que eu me lembro da cara dele, aí, ele foi dizer pro Lula, precisamos cuidar da Amazônia, o Lula é, precisamos, passa o cheque, também, faz o pix, menina, achei ótimo, é muito nojento, né, menina, a pose daquilo, faz o pix, faz o pix, faz o pix, mulher, eu fiquei passada também, que foi o dia todo, nisso aí, quando eu acordei, que liguei a televisão, eu vi esse negócio, aí fiquei também reparando, né, uma tristeza, não tem uma palma, não tem uma palma, um sorriso, é uma tristeza mesmo, não é, parece um herói, mulher, tinha uma lá, chamaram, tipo, tinha um coronel, lá cantando, cor maravilhoso, é, só a capela e tal, aí sem brincadeira, depois vocês vão pro YouTube, quem não tá, pra ver a cara de uma menina, que tava assim, atrás do coro, ela ficava assim, ó, eu te juro, eu, Reginal, Reginal, olha aí a cara dessa menina, de abusada, cara de abusada, abusada, mulher, um povo triste mesmo, né, mas enfim, mas aí, o que eu fico mais besta, isso foi de manhã, né, eu vendo, quando foi não sei que hora que eu liguei a televisão de novo, ainda tava passando o diabo dessa correlação, vai pra lá, é a mistura de colonização, né, que a gente é muito colonizado por essas coisas, acha lindo, ainda a imprensa nacional ainda fala de família real brasileira, onde é que tem essa família real? Pelo amor de Deus, a gente república desde 1829... Com ódio, porque não foram convidados, os orleanos e Bragança, não foram convidados, e os orleanos, aqui no Ceará, tem os monarquistas, né, ah, o cara deve ter ficado louco, aí eu peguei, tuitei, dizendo assim, viz, Mari, vão ter que se conformar de ver um operário lá, né, na coroação, aí aparece logo, o monarquista, um operário que usa um relógio de 50 mil reais, nem respondo, nem respondo. Muito bem, Lula, é isso mesmo, use o relógio de 50 mil, você pode usar... Você pode usar relógio bom, roupa boa, comer bem, era barato. Pronto, isso é mesmo, é. Né? Aí, a gente podia falar disso, pronto, podia falar, a gente já falou, a gente já passou, 10 minutos, podia falar mais do, do Cramunhão, que foi visitado pela PF, mas a gente já falou no episódio extra, para os assinantes, quem não é assinante não ouviu, mas quem é assinante vai ouvir, está ouvindo aí, já está, o episódio está no mundo, mas vamos falar de Fortaleza, né, então, essa semana, fora tudo, teve uma novidade aí, a gente está vendo que a corrida para 24, está a mil por hora, várias pessoas de olho aí, para disputar na prefeitura, e teve um encontro entre o governador Elmano, do PT, estava lá também o presidente da Assembleia, o Evandro Leitão, que é do PDT, mas que está aí sendo cotado, inclusive, como candidato à prefeitura, pelo PT, poderia fazer essa migração, e estava a Luiziane Lins, deputada federal pelo PT, e Elmano, solta ali que, ah, tomara que a Luiziane volte logo, a cidade está mal cuidada e tal, e isso na presença do Evandro, e eu acho que, isso aí tem muita discussão, para a gente trazer, a gente já tinha comentado isso, no episódio passado, que está se montando aí, tem uma disputa, mas que na verdade, talvez não seja nem tão disputa assim, Luiziane está realmente se botando, ela tem maioria no diretório municipal do PT, e com o apoio do Elmano, as coisas mudam bastante, o Elmano que foi cria dela, foi secretário dela, foi candidato a prefeito por ela, botou lá o poste, na época que ela encerrou o segundo mandato, e aí acaba atrapalhando os planos de outras figuras, porque o Evandro está colado no Camilo Santana, em todo o buraco que o Camilo está, e parece ser a aposta do Camilo, então vai ter uma disputa entre os dois, mas talvez Luiziane leve vantagem nisso. Mas a minha confusão já está no mundo, porque os petistas, principalmente os lusianistas, revoltados com o de Assis, que foi o deputado estadual do PT, que foi que disse que estava por ele, ficava feliz demais, que o Evandro Leitão se filiasse ao PT. Aí pronto, os lusianistas ficaram tudo doidos, dizendo que para que isso, para que trazer um homem de fora, que se nós temos, o PT, eles dizendo, mulher muito bem preparada, no caso da Luiziane e tal, realmente para que, Bindi, assim tu acha que deu uma bola fora, primeiro que tu, e logo contra o mulherio, e tu é do PT, para que chamar uma pessoa de fora, o PT lotado de gente, eu achei também assim, a maior bola fora do de Assis. E não foi só o de Assis não, o Elmano também, esses dias, nesse fim de semana, foi perguntado e disse, não, eu sempre convido o Evandro para o PT, falou também, confirmou que já convidou o Evandro para o PT, mas eu noto, sabe Inês, entre os lusianistas, que é meio uma, não, vamos, vamos aqui, não é assim não, é meio que, não é assim não, não é que a Luiziane necessariamente vai ser a candidata, mas o que eles estão querendo deixar bem claro, é que qualquer decisão vai ter que passar por ela, não adianta vocês aí, grupo do Camilo, grupo do Elmano, quem, quem vai liderar esse processo, pelo menos é o que eles estão querendo passar, é a Loura que está agregando apoios, inclusive, como a gente falou no episódio passado, e eu lembro, gente, é engraçado, esse negócio está ganhando força, esse nome do Evandro, de ele ir para o PT, e vocês lembram, há uns quatro episódios, cinco, a gente comentou, uma fonte tinha falado para mim, a gente comentou essa história de que o Evandro, era um nome que começava a ser cogitado, ou disputando pelo PT, ou de repente o PT compondo e apoiando um nome de fora, e eu acho que se desenha do Evandro ir para o PT mesmo, sinceramente, porque no PDT não vai ter condição, meu povo, e a situação, essa situação é engraçada, porque tem o Elmano no fio da meada, fiel a Luiziane por um lado, porque é meio que cria dela e tudo mais, não foi o poste dela? Foi o poste dela lá atrás, que ela disse que elegeu até um poste de Luiz, então tem essa fidelidade à Luiziane, mas ao mesmo tempo, o Evandro ganhou muito apoio dentro do PT, gente, ele foi importantíssimo na eleição passada, para tirar apoio do Roberto Claudio, e levar para o Elmano, então tem uma situação aí um pouco difícil, então o que eu acho, do ponto de vista da Luiziane, é que eles estão querendo se colocar, é tipo assim, você não veio também querer cantar de galo aqui, não? Que nós temos primeiro que consultar a loura, eu acho que é mais ou menos isso, uma demarcação de território. Agora, como é que é essa história da janela, Éboli? A janela, parece que quem, a janela partidária, aquela história que a gente pula, só pensa, a pessoa pula na janela mesmo, pá, e para sair do partido, e por exemplo, o Evandro, que é deputado, pode sair pela janela? Ou é só vereador? Não, é assim, ano que vem, tem um prazo aí, eu acho que é seis meses antes da eleição, a justiça eleitoral permite que quem quiser trocar de partido, troque, sem correr o risco de perder o mandato, é tipo assim, você quer trocar de partido, para disputar a reeleição, não está satisfeito com o seu partido, o momento é agora, tudo bem, você não vai ser punido, mas realmente, essa janela partidária, só vai valer para quem é vereador. o Evandro como deputado, se ele sai do PDT e vai para o PT, o PDT pode reivindicar o cargo dele, porque no legislativo, o cargo é do partido, a pessoa está ali ocupando, mas se o PDT quiser dizer assim, você vai sair, o seu cargo fica, ele pode, então ele perderia o mandato, perderia o mandato, e aí obviamente ele só vai sair, se tiver um acordo muito bem costurado, isso é lá, eu acho que é o que, seis meses antes, é abril, é março, é março, abril, é por aí, eles pulam a polidiana, ele é, então daqui para lá, eles têm que negociar isso aí, é isso, está animado, muito bem, está animado, e o CID, e o CID, só lembrando, o CID está todo, disse que quer o comando do PDT para ele, andou dizendo aí em entrevista, não lembro, acho que foi para o diário, eu vi em algum jornal, nesse fim de semana, ele dizendo que, é muito possível, que ele dispute o comando do PDT, e também aproveitou para reforçar uma coisa que ele já tinha dito na entrevista para a gente, que não é bem assim não, o Sarto é o candidato à reeleição natural, mas não é bem assim não, primeiro tem que governar, e tem que ver como é que vai estar a popularidade dele lá na frente, na famosa entrevista, agora o CID está costurando outras coisas também, ele, essa história do Bismarck Maia, prefeito do Aracati, agora ir para o Podemos, foi articulação de CID Gomes, ele agora está no Podemos, tinha até uma história de que o próprio CID podia sair do PDT, mas disse que não, mas ele disse que não, não vou sair do PDT, ele quer ser o dono, o presidente, o dono não, o presidente. É que ainda estão em pé de guerra, ainda tem dois PDTs aí, eles se digladiando, e fica nessa dúvida, quem é que vai ganhar, quem é que vai ter mais força, o grupo do Sarto e Roberto Claudio, ou o grupo do CID e Evandro, então essa é a disputa. Evandro e Camilo. E Camilo, e Camilo. Exatamente, quem vai ter mais poder nesse negócio. Pronto, agora vamos para o momento do desabafo, vamos para o desabafo, vamos para o recadinho, que é o momento disso, Cunhão. Comece, Inês Aparecida. Menina, vou começar. Oh, meu Deus, tem que falar um pouquinho do Sarto. É o fechamento da emergência do hospital, Nossa Senhora da Conceição. Lá no Conjunto Ceará. O Conjunto Ceará é uma cidade que tem mais habitantes do que muita cidade do interior do Ceará, o Conjunto Ceará. Pois fecharam a emergência do hospital Nossa Senhora da Conceição. E já tinha fechado a prefeitura as emergências dos Gonzaguinha da Barra e do Conjunto Zé Valter. Certo? E os moradores lá do Conjunto Ceará fizeram um protesto, semana passada, uma manhã de protesto, e também registraram a falta de médicos, de medicamentos. Agora eu fico pensando, imagina se o prefeito Sarto não fosse médico, né? Pois é. Aí eu disse que uma das pessoas lá que estava no protesto dizendo que eu tinha ouvido do prefeito, o prefeito dizendo que era muita zupa, tudo desocupado. Onde é que eles andam? Rabo em alguma roupa, algum posto saiu desocupado, vazio, sem ninguém? Que diabo é isso? Ou desculpa mal dada? Pois é, pois eu me junto aos moradores do Conjunto Ceará e protesto também contra o fechamento dessa emergência do hospital Nossa Senhora da Conceição. Está uma crise na saúde no Estado do Ceará. A gente tem aí várias histórias de hospitais superlotados, médicos e outros profissionais que não estão recebendo salários, estão com salários atrasados. Eu acho que é um assunto que a gente depois tem que debater melhor, porque está bem pesado. A gente debateram um episódio tão nisso e a pessoa está dessas cooperativas. Eu acho que precisa mesmo. É um absurdo. E é uma situação assim que um fica jogando a responsabilidade para o outro. O Sarto está jogando para o Estado e o humano jogando para o Sarto. E no fim, no meio da confusão toda, está a população lascada. O negócio está brabo. Mas eu acho que assim, o fechamento dessas emergências, a prefeitura é responsável. Ela tem que ser cobrada diretamente pelo que está acontecendo. Não pode. Não é normal isso. Não é normal. A pessoa tinha um atendimento ali em um determinado local, lá no Zé Walter, por exemplo, e aí não tem mais. Faz o quê? Isso deságua no resto da rede. Deságua no resto da rede. A doença não vai deixar de existir. Ela existe. E as pessoas precisam dessa atenção. É, Bili Rebouças, Dispunhã. Ai, meu Deus. Me confundi aqui. Ei, gente, o meu Dispunhã é nacional. Só para lembrar para quem não viu, papapá, que semana passada foi aprovado na Câmara dos Deputados, Brasília, o projeto de lei que foi enviado pelo governo Lula, que era uma das bandeiras dele de campanha, de equiparação de salário entre homens e mulheres, que não é nem que ocupam o mesmo cargo, é que cumprem a mesma função ou trabalho de igual valor. Porque se fosse o mesmo cargo, as empresas podiam armar recargo diferente, criavam outro cargo, mas sendo a mesma função, fazendo as mesmas coisas, pasmem, não havia igualdade, há vários relatos de mulheres que fazem a mesma coisa que os homens e ganham menos. E passou na Câmara, vai continuar tramitando, e assim, eu vou aqui trazer uma matéria da Jéssica Uelma, nossa amiga do Sistema Verdes e Mares, do Diário Nordeste, editora de política, que coloca o absurdo de que apenas dois deputados cearenses que participaram da votação, só 13 participaram, diga-se de passagem, vários faltaram, dois votaram contra esse projeto, votaram contra esse projeto, eu dou um doce, valendo um real de bolo para vocês adivinharem. Eu já sei, aí não vale, eu já sei. Pois é. Mas é Caneco, não precisa nem fazer repouso. E o Jasiel, o Jasiel, eu queria inclusive, não sei se alguém já fez essa entrevista com a doutora Silvana, que é deputada estadual, esposa, conja do Jasiel. E ela, apesar de ser uma mulher de direita e tal, ela tem até um discursozinho assim, definindo as mulheres e tal. Eu não sei o que ela tem a dizer sobre isso, porque o marido dela votou contra as mulheres. Achei muito interessante. Aí, vamos dar essa dica, assim, para quando alguém nossos ouvintes que trabalham na Assembleia encontrar com ela perguntar isso aí. Eu só sei que Caneco você viu a desculpa dele, porque ele está sendo cobrado por seguidores dele, por eleitores. Não, ele está dizendo que o projeto era, na verdade, contra as mulheres, porque a legislação atual já fala em igualdade, que não precisaria fazer uma lei nova para isso, e que agora as empresas vão ficar constrangidas e vão deixar de contratar mulheres. De onde ele tirou isso? Olha a desculpa de jarrupo daquele... Escarrapada. Ué? Que raiva, cara. está comprovado, comprovadíssimo que existe essa desigualdade. Então, a lei é realmente necessária para suprir isso. Uma empresa que deixa de contratar uma mulher por causa disso, ela está assinando o atestado de que ela era sacana. Entendeu? Agora, o pior que eu acho é que teve mulher que votou contra, né? Foi, Zambeli, Bia Kiecki. E sabe qual foi a que me deu mais raiva, Inês, que votou contra? Porque essas aí, eu boto na conta do óbvio. Rosângela Moro votou contra esse processo. Rosângela Moro... É que ela já está na turminha, né? Ela tem que se sentir aceita pelo grupinho ali, dessas aí. Essa me deu mais raiva. E é isso. Era só para comentar aqui vários ausentes cearenses nessa votação. Júnior Mano, Ouro do Paredão, Luiz Gastão, Mauro Filho, Célio Estuda. Não, o Célio Estuda está fazendo o quê? Pelo amor de Deus. Ele está faltando um bocado de votação, né? Está faltando um bocado de votação. É, nem que o cachorro não está mais cuidando. Eu só vejo ele batendo foto no Instagram com aqueles muque dele, os braços grandes dele. Mas, enfim... Maravilha. Eu vou executar as duas macaxeiras. isso. É isso, mãe. Ai, ai, qual é isso, gente? Meu disco... Ó, eu vou trazer um que veio tanto para mim como para a Inês também, ouvintes avisando, falando, comentando, o impasse que está tendo neste momento nas negociações de reajuste salarial no governo do Estado, então, dos servidores estaduais, tá? Então, se no governo federal tudo se resolveu, teve uma negociação até célere, né? Longe do que... de recuperar as perdas salariais que os servidores federais tiveram, mas, enfim, chegou-se lá os 9% de reajuste. No Estado, o negócio está mais truncado. Então, os servidores que, assim, apresentaram inicialmente as perdas deles, mais de 30% e tal, nos últimos anos, o governo ofereceu pouco mais de 5% e aí os servidores do Estado falaram, olha, vamos pelo menos equiparar os 9% do que foi dado de reajuste federal, né? E o governo do Estado bateu o pé dizendo que não, que é o tal dos 5,8% e que estava querendo encerrar a mesa de negociação. Como teve reação dos servidores, essa semana vai reabrir a discussão e quem está à frente disso pelo lado do governo é o secretário Nelson Martins, que era um sindicalista, uma pessoa dos... assim, enfim, uma pessoa que teve atuação como sindicalista uma boa parte da vida dele, né? Enfim. Mas o pessoal está reclamando muito disso, os servidores, a gente vai acompanhar essa história de perto e tem outras questões aí relacionadas ao governo Elmano que depois a gente vai trazer também, mas estamos de olho porque é meio contraditório com o que se esperaria aí do governo do Elmano, né? Governo do Partido dos Trabalhadores. Exatamente. É bem contraditório. Pô, vamos para os cheiros agora? Cheiros, cheiros. Manda, Inês. Cheiros, deixa eu ver aqui. Lá vai. Tem muito. para a Mari Marla Monizzi. Marla Monizzi trabalha no Tribunal de Contas do Estado. Ela é do gabinete da conselheira Patrícia Saboia. Ela falando comigo, eu disse, onde é que tu trabalha? Ah, TCE, ela disse que trabalha no gabinete da conselheira, ex-deputada, ex-senadora, ex-várias coisas, e atual conselheira do Tribunal de Contas, Patrícia Saboia, que agora está levantando a cabeça, passou um ano muito triste com a perda do companheiro dela, realmente era um amor muito lindo, mas agora ela já está ficando bem melhor, segundo Marla Monizzi me disse. Um cheiro também para o Deodato Ramalho, ele que tem a rádio lá no Boa Viagem, reproduz o nosso podcast, Rádio Liberdade de Boa Viagem, para o professor Cavalcante Júnior, acho que vocês conhecem também. Eu conheço o Cavalcante. Ah, o Cavalcante é um doce. Ele vai lançar no dia 18 o livro Amarás, que é uma novela que trata dos danos, da violência sexual na vida de uma criança. Esse livro Amarás, Nossa, forte. é muito bacana. Eu não lio em doida para ler, vai ser lançado dia 18, às 19 horas, na Adúfice. Aí vai ter uma conversa com a Georgia Cruz, com o Rosên, vai ser um lançamento conversado. ir para Haroldo Arruda e a galera do Calçada, a galera do Calçada. Ele diz assim, olha, manda beijo, cheiro e tudo, e manda tudo. De graça, assim, por aqui, é virtual, manda tudo. Manda até uns drinks. Virtual é tudo. A Ruda e a galera do Calçada, que ele disse que não perde um episódio. Pois pronto. Beijos. Muito bem. Qual é o Calçada? Deus é quem sabe. Deve ser. A gente descobre depois. O Guto não conta. Porque tem um barzinho que chama Na Calçada, que eu sou doido para ir. Pois é. Deve ser esse, que é a galera do Calçada. Ele mandou assim. Será? Se é? É. Tem toda a Calçada, tomara que seja. Pronto. E tu, Ébile Rebouças, tem cheiro? Eu não. Eu não. Dá um cheiro coletivo para todo mundo. Oh, mulher. Oh, mulher desnaturada. Eu não. Eu fico defendendo a Ébile onde eu passo. O povo é... Falar é o cheiro embaixo da Ébile. É o cheiro embaixo. É, mulher. É o meu cheiro embaixo. É porque eu esqueço, gente. Eu esqueço. É o cheiro embaixo de vocês tudinho. Vai. Pronto. Vou deixar os meus aqui, porque eu tive essa semana num encontro com estudantes de jornalismo na faculdade Estácio, ali no antigo Marista, no centro. E aí, um bocado de gente pediu cheiro, né? Eu começo pelos que não me pediram, mas que eu vou deixar mesmo assim. Para os professores, Marco da Escócia e Clícia Fontenelle. Cheiro! Cheiro! Me representam muito, mulher. Esses cheiros. Me representam demais. Vai. Não, não? Continua. É. Vou também mandar para ir para os estudantes, né? Larissa Parente, e Jonathan Salles. E para os outros que estavam lá, ó, cheiro. E um cheiro especial também para o Viana Júnior da TV Cidade, que estava lá como palestrante também. Eu não conhecia pessoalmente ele. Maravilhoso. Adorei ter esse contato. E para o Anderson Albuquerque, que é curumim raiz e nosso apoiador. Cheiro, meu amor. Cheiro, cheiro. Muito legal saber do seu apoio. Maravilha. Ah, e vou agregar mais um cheiro, porque tive a chance de encontrar pela primeira vez pessoalmente a vereadora Adriana Jerônimo. E eu quero deixar um cheiro especial para ela. Que mulher maravilhosa, gente. Que mulher maravilhosa. Vereadora pelo PSOL do mandato coletivo Nossa Cara. É maravilhosa. Assim, merece muito, muito, muito um cheiro gigante. Beijo. Acho que é isso, né? Então pronto. Vamos lá. A palavra foi coisa. Armarela. A palavra foi coisa. Valeu, valeu, valeu. Vai atrasar a Inês. Ó, então só para deixar aqui, agradecer novamente que você esteja aqui com a gente até agora, até o final do episódio. Lembrando que se você quiser apoiar o podcast, é bem facinho. Pode ser pelo site apoia.se barra Ascunhancepodcast ou mandando um pix para a chave ascunhancepodcast arroba gmail.com Na produção do episódio Como Sempre Estivemos Eu, Inês Aparecida e Ébile Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa ponto indie. A trilha sonora é barroada gaga da banda Breculê. E é isso. Até a próxima semana, meu povo. Cheiro, tchau! 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 Tchau!